Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aulinha de hoje é esse mini cachepô aqui em formato de coelhinho, tá gente? É como lembrancinha que eu vou usar e você pode usar criatividade, usar como decoração aí também. Não é difícil, é uma base super fácil. Ele ficou bem grandinho, cabe bastante coisa, chocolatinho, bala de chocolate, enfim, o que a criançada gostar aí, se você quiser também presentear um amigo ou uma amiga, olha, cabe muita coisa aqui dentro, viu? Só não cabe um ovo de páscoa, mas é lembrancinha. Eu já deixei um aqui já no saquinho também, olha, eu coloquei algumas guloseimas, coloquei um saquinho aqui transparente, coloquei uma fitinha aqui de barbante, fica bem fogadinho, não amassa a nossa lembrancinha. Então, é uma ótima opção. Eu espero que vocês gostam, tanto para usar na decoração, como para presentear aí nessa data que se aproxima, que é a páscoa. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula e se fizeram essa peça, eu gostaria de pedir para vocês me marcar lá nas redes sociais para me compartilhar seus trabalhos, tá joia? Bom, pessoal, as medidas do nosso mini cachepô, né, a nossa lembrancinha, aqui na parte da altura, eu fiquei com 6 cm, sem contar a parte da orelhinha, contando aqui com a orelhinha, 11 cm, e esta circunferência aqui nós temos 8 cm, tá? Lembrando que essa medida a gente pode ter alteração dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando. Os materiais que eu usei foi o Barroco Maxcolor da Círculo Fio 6, a numeração, tudo passando aqui na telinha pra vocês, vai bem pouquinho material. A nossa peça ficou com 40 gramas, então, tudo vai bem pouquinho. Usei também o fio Charme nesse azulzinho, tá? A cor passando aí pra vocês na telinha, e também o fio Charme no rosinha. Esse pompom aqui já tem videoaula aqui no meu canal, e eu vou deixar passando o link aqui pra vocês. Eu fiz também com o Barroco Maxcolor, essa peça aqui, ó, pra mostrar pra vocês que é possível também fazer com Barroco. Já esse aqui eu fiz com lã branca, então, fica a seu gosto. Olha, a lã tá aqui, esse aqui eu fiz com a lã, ele fica mais cheinho, tá? Mais delicadinho, mas é possível fazer esse pompom também com Barroco, assim como eu fiz neste aqui, ok? E a videoaula já tem disponível aí pra vocês, tá jóia? Bom, vamos precisar também de agulha de crochê 3,5 mm, aonde eu fiz a base do meu cachepô. Usei a agulha 2,5 mm para fazer essas partes mais delicadas aqui, o lacinho e esse detalhe da orelhinha, no fio Charme, 2,5 mm. Vamos precisar de uma boa tesoura até pra cortar aqui e fazer o pompom, tá? Uma tesoura boa, é essencial. Pra colar aqui essas partes, essas aplicações, você pode usar a cola pano da Círculo, pode usar cola quente, mas na videoaula eu vou usar hoje a Tec Bond, que também você encontra lá no site do Armarinho São José. Eu já fiz aplicação até de flores com essa cola, ela é muito boa e eu vou até indicar a vocês não deixar próximo a alcance de crianças, tá, gente? Porque ela esquenta até essa cola, que ela tem uma reação química e é muito boa. Então, cola, tem tapete que eu fiz aplicação de flores aqui de ano já, então pode lavar que não descola, tá bom? Então, um pinguim é o suficiente, eu vou usar ela na aula de hoje. E lembrando vocês que todos esses materiais vocês sempre encontram lá no site do Armarinho São José, com total segurança, e receba aí na comodidade de sua casa. É nosso parceiro há mais de cinco anos e o link está passando aqui no rodapé do seu vídeo e consta também logo abaixo na descrição do vídeo, aonde você clica e vai direto lá fazer suas comprinhas. Bom, pessoal, a base aqui do nosso trabalho é muito simples, tá? Ela é circular e eu vou iniciar com um círculo mágico, mas se você tem dificuldade, pode iniciar com seis correntinhas, fechar o círculo com ponto baixíssimo e dar início. Dá super certo. Círculo mágico eu deixo uma pequena sobrinha, envolvo assim quatro dedos, deixo o fio que vem do novelo pra cima, com a agulha aqui, ó, três e meio, eu busco meu fio, apoio aqui pra ficar a laçadinha do início, olha. E já inicio com três correntes. Uma, duas e três. Altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio, volto dentro do círculo, o segundo ponto alto, o terceiro, sigo desta forma um ponto alto, sempre dentro do círculo, até completar 15 pontos, contando com as três correntinhas iniciais. Aqui, no caso, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou completar os 15 pontos e já retorno. Bom, aqui já tenho 14 pontos altos e aqui o décimo quinto. 15 pontos, contando com as três correntes iniciais. Dou aquela alongada e vou puxar aquele fiozinho que eu deixei sobrando agora, fechando o meu círculo. Pode apertar bem, tá? Pra deixar assim, olha, bem fechadinho. 15 pontos altos. Retomo o trabalho, finalizo com ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha, aquelas três que eu fiz lá no início, ó, bem no pezinho. Um ponto baixíssimo. 15 pontos dentro do anel mágico. Próxima carreira, eu subo três correntes, altura do primeiro ponto, laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, nesta segunda carreira, vamos trabalhar dois pontos altos sobre cada ponto de base, olha, vem no segundo, dois pontos altos sobre ele. É uma base bem simples, tá, gente? Vem no próximo, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. E vamos ter aqui um total de 30 pontos altos nesta segunda carreira. Dois pontos altos sobre cada ponto da carreira anterior. Finalizando aqui a minha carreira, meu último ponto alto a ser trabalhado, dois pontos altos sobre ele. Ficando no total de 30 pontos nesta segunda carreira. Pra finalizar, venho aqui, ó, na terceira correntinha, aonde iniciamos, ponto baixíssimo. Segunda carreira concluída. Próxima carreira. Daqui, eu já subo três correntes, altura do primeiro ponto, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto. Ou seja, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. No próximo ponto, eu faço apenas um ponto alto. No próximo, eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora, nós vamos seguir aquela regrinha. Dois juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho. Fiz dois juntos, no próximo, apenas um. No próximo, dois juntos, sobre o mesmo ponto de base. E no próximo, apenas um. Por toda a volta. E no final, vamos ter aqui um total de 45 pontos altos nesta carreira. Finalizando aqui, mais uma carreira. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto. E sobre o último ponto, apenas um. 45 pontos altos no total na nossa terceira carreira. Finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Bom, agora, eu quero trazer duas dicas pra vocês. Na próxima carreira, eu vou repetir ponto sobre ponto. 45 pontos altos. Não faço mais aumento. Porque pra mim, já está ótimo esta medida da minha base. Ah, Edilene, eu quero maior. Eu quero meu cachepô maior. Você vai repetir essa sequência da seguinte forma. Vai subir três correntes e trabalhar mais um ponto sobre o mesmo ponto. E vai seguir aquela regrinha. Dois juntos e dois sozinhos. Dois juntos e dois sozinhos. Na próxima carreira, dois juntos e três sozinhos. Dois juntos e três sozinhos. Ok? Assim, você sempre vai dando aumento e sua base vai ficar maior. Só que, se você fazer a base muito maior, quando chegar na parte da orelhinha, o tamanho da orelhinha não será proporcional ao tamanho da base que você fez. Vai ficar pequena, tá? Então, fica a dica. Eu já dei a dica como fazer maior, então. Aí, você teria que fazer a orelhinha maior pra ficar proporcional à medida da sua base. Tá joia? A segunda dica é você já fazer o arremate desse fiozinho aqui do início, porque senão, depois, quando fechar o cachepô, vai ficar mais difícil pra você. Pega um fiozinho aqui, olha. Passo por dentro, dou uma alongadinha e passo por dentro dessa laçadinha. E dou um nozinho. Aperto. Assim, o círculo mágico já fica até mais fechadinho, olha. Escondo o excesso aqui por alguns pontinhos. Esse é o lado avesso da nossa peça, tá? E corto aqui rente, e se preferir, já dá um pinguinho de cola aqui na pontinha, ok? Bom, agora sim, vamos dar andamento. Como essa já é a medida da minha base, eu não faço mais aumento a partir daqui. Mas, eu já dei a dica se você quiser fazer maior da maneira que eu expliquei. Então, vamos lá. Eu vou subir três correntes, altura de um ponto alto. Laço, eu venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ou seja, nesta carreira, ponto alto sobre ponto alto. Ficando, novamente, com 45 pontos. E a nossa peça já vai querer dar aquela emburcadinha, querer virar um chapéuzinho, um copinho, que seja. Que é pra acontecer isso mesmo, ok? Então, eu vou dar a volta aqui. E já retorno aqui com vocês. Finalizando aqui, 44 pontos altos. E aqui, meu último ponto. 45 pontos altos. Ok? Olha, já está emburcando. A gente vira assim, pro lado certo. Aqui é o lado direito. E aqui, o avesso. Vou finalizar com ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha. Deixa bem justinho, tá, gente? Pra não ficar aquela emenda feia aqui. Ponto baixíssimo. Bom, agora, vamos começar a trabalhar pontos baixos. Então, daqui, olha, eu já subo duas correntes, a altura do meu primeiro ponto baixo. E venho no próximo ponto alto, um ponto baixo. Aqui o próximo. Tudo ponto baixo, ou seja, vamos manter 45 pontos também. Porém, agora, pontos baixos, tá? Sempre vai contando. Eu sugiro que você vá contando, pra você não fazer pontos a mais. Inclusive, aqui na finalização. O último ponto está aqui, ó. Aqui tem que dar 45 pontos baixos, ok? Então, essa é a nossa primeira carreira de ponto baixo. Ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. E mantendo 45 pontos baixos. Bom, pessoal, aqui já estou completando, olha, meu último ponto baixo. 45 pontos baixos. Ao finalizar, eu sempre finalizo com ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha. Daquelas duas que a gente sobe lá no início. Então, eu venho bem no pezinho da segunda e faço um ponto baixíssimo. Se você tiver outra técnica de finalização pra não ficar aquela marcação, pode fazer, tá? Então, um ponto baixíssimo, finalizei a primeira carreira de pontos baixos. Vou dar início à segunda. Duas correntes, altura do primeiro ponto baixo. Vem já no segundo. Segundo ponto baixo, no próximo terceiro. E sigo assim, ao finalizar aqui o último ponto, ponto baixíssimo na segunda correntinha. Nós vamos trabalhar aqui um total de sete carreiras de ponto baixo. Esta aqui é a segunda, a qual estou junto com vocês. Então, quando eu voltar agora, eu já volto com a sétima carreira finalizada. Vou fazer depois dessa? Mais cinco. Porque na oitava carreira tem um diferencial. E aí, eu venho compartilhando com vocês, tá? Porque vai ser aonde vamos fazer a orelhinha do nosso cachepô, ok? Então, estou na segunda carreirinha de ponto baixo. Vou fazer mais cinco depois desta, completando sete no total. E já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Estou com sete carreirinhas de ponto baixo, olha. Aqui foi a nossa primeira carreirinha de ponto baixo. A última de ponto alto aqui. Aqui é a primeira de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, ok? Quer maior, gente? É só acrescentar mais carreiras. Tá joia? Aqui na circunferência, já expliquei como que vocês fazem maior. É só seguir a repetição de aumentos por mais carreiras. E aqui na altura, é só acrescentar mais carreiras de ponto baixo. Tá bom? Agora, a nossa oitava carreira será um pouquinho diferente. Finalizei aqui, sobre a segunda correntinha sempre, todas as carreiras. Vou subir duas correntinhas à altura do primeiro ponto e sigo normal, olha. No próximo ponto, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. Agora, eu vou trabalhar um total de 22 pontos baixos. Já tenho quatro. Aqui o quinto. Aqui já é meu vigésimo ponto baixo. Vigésimo primeiro. E vigésimo segundo. Por que que eu trabalhei 22 pontos e agora eu vou fazer a orelhinha? Porque eu queria sair aqui, ó, dessa parte da emenda, tá? Assim, aqui nessa parte, a gente deixa pra colocar o pompom na parte de trás. Desta forma aqui, tá? Ele fica rente aqui, ó, aos 22 pontos, onde a gente vai iniciar a orelhinha. Então, eu fiz 22 pontos baixos nessa oitava carreira. E vou fazer aqui a parte que vai servir de base da orelhinha. Eu vou subir dez correntes. Não aperta muito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Feito dez correntes, eu volto na nona. Essa é a décima. Não conto a laçadinha da agulha. Eu volto na nona corrente, tá? Essa é a décima, eu venho na nona. E faço um ponto baixo, olha. Entro na argolinha, um ponto baixo. Se você quiser colocar um marcador nesse ponto baixo que acabamos de fazer... Principalmente, se estiver iniciando na arte do crochê, seria bom, tá? Eu vou colocar um aqui, pra depois eu explicar pra vocês. Vocês vão entender, olha. Nesse pontinho baixo que eu acabei de fazer na minha nona correntinha. Se não tiver o marcador, coloca um fiozinho de outra cor, um grampo, enfim. Então, fiz um baixo. Venho na próxima correntinha, mais um ponto baixo. Já é o segundo. E sigo trabalhando, ó. Na próxima, o terceiro. Na próxima, o quarto. Na próxima, o quinto. Na próxima, o sexto. Na próxima, o sétimo ponto baixo. Na próxima, o oitavo. E na última argolinha, ou seja, a primeira que a gente fez, o nono ponto baixo. Temos um total de nove pontos baixos aqui. Ok? É a base pra gente fazer a orelhinha. Já venho aqui no próximo ponto baixo, do lado. Aqui foi onde eu fiz o vigésimo segundo. Eu venho aqui no do lado, olha. E dou continuidade. Só que agora, eu faço quatro pontos baixos. Aqui é o primeiro. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. E no próximo, o quarto. Será a distância entre uma orelhinha e outra. Ok? Essa distância aqui, ó. Quatro pontos baixos. E faço novamente a outra base. A segunda orelhinha. Subindo dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Feito isso, eu venho na nona. Eu deixo a décima e venho na nona correntinha. Um baixo. E desço, trabalhando um pontinho baixo nas demais. Um baixo sobre cada argolinha. Aqui já é o segundo. O terceiro. Até a última. Vamos ficar no total de nove pontos baixos, tá? Aqui já é o quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. E o nono ponto baixo. Na última argolinha. Eu pego só em uma alcinha, tá? Nove pontos baixos. Vem já no pontinho baixo do lado. Aqui foi onde eu fiz, olha, o último ponto baixo. Vem no do lado. Ponto baixo. E sigo ponto baixo sobre cada ponto baixo agora. Até finalizar lá com ponto baixíssimo aonde iniciamos. Bom, pessoal, finalizando aqui meu último pontinho baixo da carreira. Ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha, tá? Assim como viemos trabalhando, olha, por toda a nossa base. Ponto baixíssimo. Já subo duas correntes, altura do primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo da carreira e sigo trabalhando. Ponto baixo sobre cada ponto baixo. Até chegar ali, olha, na base que fizemos aqui pra orelhinha, tá? Bom, aqui já estou chegando aqui no pezinho. Esse aqui é meu último pontinho baixo. Antes da gente subir as dez correntes pra fazer a base, olha, esse aqui. Eu venho até ele trabalhando ponto baixo, olha. Ponto baixo. Ponto baixo. E aqui o último ponto baixo. Certo? Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui nesse cordão onde a gente tem nove pontos baixos. Aonde subimos as dez correntes, pulamos a última décima e descemos tecendo o ponto baixo. De cada lado, a gente tem nove argolinhas, olha. Aqui é os pontinhos baixos desse lado, temos nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok? Ó, aqui foi onde a gente colocou a marcação, que eu pedi pra vocês. Cada duas alcinhas dessa daqui é um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Bem aqui no pezinho. Então, do outro lado, a contar da primeira argolinha também tem nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Bem aqui na pontinha. Todos serão trabalhados. Ok? É só prestar bastante atenção, gente. Olha, eu venho nessa primeira alcinha aqui desse lado, aonde conta como um ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Olha, eu entro na argolinha, busco o fio, um baixíssimo. Na próxima argolinha, eu faço um baixo. Essa será a sequência. Um baixíssimo, um baixo. Agora, um meio alto na próxima argolinha. Lacei o fio, alongo, laço e passo por dentro das três. Meio ponto alto. Laço, na próxima argolinha agora é um ponto alto. Alongo, puxo dois, puxo dois. Na próxima argolinha também é um ponto alto. Alongo, puxo dois e puxo dois. Já na próxima argolinha é um meio alto. Lacei, venho na argolinha, alongo e puxo as três cordinhas. Me sobrou duas argolinhas. Na próxima, eu faço um baixo. E na próxima, que é a última, olha, tá rente. Aqui é o marcador, eu pego em uma alcinha e faço dois pontos baixos. Um e dois. Faço duas correntinhas. E agora, vamos lá para o outro lado repetir tudo novamente. A mesma sequência de cima pra baixo agora. Então, eu tiro o marcador. Na próxima, a orelhinha, eu faço tudo novamente com vocês, tá? Depois das duas correntinhas, vamos para o outro lado. Primeiro ponto baixo. O que que foi feito aqui no último? Dois pontos baixos. Então, eu venho aqui e faço dois pontos baixos. No anterior, foi um baixo. Então, eu venho no próximo, um baixo. No anterior, foi um meio ponto alto, laço, venho no ponto, alongo, puxo todo mundo junto. No próximo, foi um alto. E no próximo, um alto. Na próxima, no próximo ponto, foi um meio alto, alongo, puxo todo mundo junto. No próximo, foi um ponto baixo. E na última, ou seja, no último ponto aqui, um baixíssimo. Certo? Olha, fizemos já uma orelhinha. Prendo com ponto baixo, já no próximo ponto baixo. Onde eu tenho quatro, eu venho nesse aqui seguinte, um baixo. Já no do lado, tá? No próximo, um baixo. E no próximo, um baixo. Ficamos desta forma aqui. Ok? A distância entre uma orelhinha e outra. E vamos repetir tudo novamente na próxima, olha. Feito esse último baixo, já vem bem aqui no pezinho dessa correntinha. Um baixíssimo, busco o fio, passo por dentro. Na próxima correntinha, um baixo. Na próxima, um meio ponto alto, lacei, entro na argolinha, alongo, puxo todo mundo junto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, é um meio ponto alto. Eu laço, venho na argolinha, alongo, puxo todo mundo junto. Na próxima, é um ponto baixo. E na última, são dois pontos baixos, bem aqui na curvinha, olha. Um, e dois pontos baixos na mesma argolinha. Faço duas correntinhas e vou para o outro lado. Já nesse primeiro ponto baixo, eu faço dois pontos baixos sobre ele. Um, e dois, no mesmo ponto. Já no próximo, apenas um ponto baixo. No próximo, seguindo a sequência aqui, é um meio ponto alto. Laço, venho no ponto, alongo, puxo todo mundo junto. Agora, são dois pontos altos na sequência. No próximo baixo, um alto. No próximo baixo, um alto. Agora, é um meio ponto alto, alongo, puxo todo mundo junto. No próximo, é um ponto baixo. E sobre o último ponto baixo, um baixíssimo. Fizemos aqui a segunda orelhinha, olha. Certo? Agora, já venho aqui no próximo pontinho baixo, ó, na sequência. E sigo com ponto baixo, sobre ponto baixo, até a gente finalizar lá na segunda correntinha. Aonde iniciamos a carreira. E aqui, já estou finalizando o meu último ponto baixo. Eu venho na segunda correntinha aonde iniciamos a carreira, olha. Ponto baixíssimo. E aqui, pode cortar o fio e fazer o arremate. Aqui, você pode puxar, olha. Pra não dar aquele nozinho. Colocar numa agulha de tapeceiro. E fazer aqui o acabamento, tá? Tudo aqui no lado avesso. Já coloquei aqui meu fiozinho na agulha de tapeceiro. Eu entro aqui no mesmo pontinho onde eu peguei pra fazer o baixíssimo, olha. E levo o fiozinho lá pra trás, gente. Pra ficar bem delicadinho esse acabamento aqui. Ajusta aqui. Ó. Certo? E agora, você vem escondendo o fio aqui do lado avesso. Cada um tem uma maneira de fazer o arremate, tá? Você pode fazer da maneira que mais te agrada e que você tem mais costume. A gente vai colocar o pompomzinho aqui também. Essa parte aqui some. Bom, agora nós vamos fazer aqui o acabamento. Pode usar a cor de sua preferência e o fio de sua preferência também. Como eu disse no início do vídeo, tô usando o charme. Gente, é bem facinho. Aqui eu já vou usar a agulha 2,5 milímetros, tá? Eu sempre uso essa daqui de duas pontas, olha, da Círculo. Essa daqui de um lado é 2 milímetros e do outro que eu vou usar 2,5. A que eu estava trabalhando até agora é a 3,5, também da Círculo de Duas Pontas, ok? Bom, vamos lá. Com o fiozinho charme aqui, eu já dou aqui a minha laçadinha inicial. E vamos subir aqui nove correntes. Olha, esse nozinho não conta, tá, gente? Conto a partir de agora que eu vou começar a trabalhar minhas correntinhas, olha. Aqui a primeira, não aperta muito também, a segunda, a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona correntinha. Bem pequenininho, é esse detalhe aqui, bem delicadinho, tá? Feito as nove correntes, eu pulo também aqui, ó, a nona e vou lá na oitava. Faço um ponto baixíssimo, passo por dentro e por dentro da laçadinha. Bem delicadinho. Se você quiser fazer no barroco também essa parte, pode, tá? E vai colocar um sobre o outro aqui. Se você tiver dificuldade em trabalhar com linha fina. Feito o baixíssimo, eu venho na próxima correntinha e faço um baixo. Venho na próxima correntinha e faço um meio alto, laço, na próxima correntinha, entro, alongo e passo por dentro de todo mundo junto. Agora, eu faço um alto, laço, venho na correntinha, na próxima, um pontinho alto. Novamente, um alto, já na próxima correntinha, alongo, puxo dois e dois. Agora, eu faço um meio alto, laço, venho na próxima correntinha, alongo e puxo todo mundo junto, as três cordinhas. Agora, eu faço um baixo, eu tenho só mais duas correntinhas, olha. Na próxima, um baixo e sobre a última, um baixíssimo. Entro, busco o fio e passo por dentro. É bem delicadinho, ó. Aqui já pode cortar. Deixo uma pequena sobrinha só pra me levar o fiozinho ali pra trás. Passo ainda por dentro dessa laçadinha do nozinho. Ó, tá prontinho. Esses dois fiozinhos você pode cortar rente, porque vamos colar lá. Só que eu prefiro trazer os dois já de uma vez, ó, pegando em um fiozinho aqui na parte de trás, do avesso, e já escondo os dois aqui passando. Só pra não ficar aquelas perninhas de fio ali na frente. Agora sim, eu corto rente e vou pingar cola pra aplicar lá na orelhinha. Ficamos assim. Como eu estou colando todas as peças com a tech bonde, eu vou colar aqui também, juntinho com vocês, olha. Mas pode colar com a cola quente ou a cola pano da Circo. Dou um pinguinho. Cuidado, tá, gente? Nessa hora aqui, olha, que está reagindo, né, a cola, ela esquenta. Então, se você não tomar cuidado, chega a queimar o dedo. Quando ela começa a esquentar, é quando a cola já tá fazendo efeito, ó, já colou. Aí, eu dou uns pinguinhos aqui também no restante. E como é tecido, que a gente tá trabalhando com barbante, não coloca muito. É um pinguinho só porque a cola, ela... O tecido chupa a cola, né? Ainda mais que é algodão. Pronto, a gente já tá colado, ó. Agora, eu faço mais uma com o mesmo procedimento. Nove correntes e venho tecendo a sequência de pontos que eu passei pra vocês, tá? Bom, já colei aqui as duas aplicações. Uma outra dica também que eu quero trazer pra vocês é que vocês podem colar as orelhinhas aqui uma na outra, olha. Gente, fica muito firme isso daqui, viu? Não solta, essa cola é excelente. Ou você pode deixar ela assim, soltinha. Ou você pode dar um pinguinho de cola aqui, ó, bem nesse meinho. Eu tô preferindo dar um pinguinho de cola aqui, ó. Segura aqui por alguns segundos. É segundos. Esquentou é porque tá reagindo a cola, já colou, tá? Mas toma muito cuidado, viu, gente? Com crianças aí, não deixa ao alcance de crianças. Assim como a cola quente, a cola pano da Círculo também, nada a gente pode deixar ao alcance das crianças. Então, a mesma dica pra essa daqui, tá? Olha, já colei, ela fica assim, juntinha. Eu prefiro assim, mas quem preferir pode deixar soltinha. Agora, vamos ao lacinho. O lacinho também eu vou usar aqui a agulha 2,5. É bem fácil também, rápido. Eu vou fazer com Círculo Mágico, mas se você tiver dificuldade também, pode iniciar com cinco correntinhas e fechar o círculo, tá? Bom, eu dou uma voltinha assim, três dedos, já busco aqui o meu fio, apoio, subo quatro correntes aqui iniciais. Uma, duas, três e quatro. Altura de um ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes, volto no círculo, mais um ponto alto duplo. Alongo, puxo duas cordinhas, puxo duas e as outras duas. Um ponto alto duplo. Laço, mais um ponto alto duplo. Vou trabalhar um total de quatro, sem contar as quatro correntes iniciais. Aqui já é o terceiro, sempre laçando duas vezes. Alongo, puxo dois, puxo dois e mais dois. Já tenho três e as quatro correntes. Faço agora meu quarto ponto alto duplo, duas laçadas, volto no círculo. Alongo, puxo dois, dois e dois. Então, eu fico num total de quatro pontos altos duplo e as quatro correntes aqui do início. Faço quatro correntes novamente. Uma, duas, três e quatro. Volto no círculo e prendo com um ponto baixo. Quando você prendeu aqui com um ponto baixo, olha, você já pode dar uma fechadinha aqui no seu círculo. Puxando aqui o fiozinho, ó, que a gente deixou sobrando. Pra não te atrapalhar aqui a execução do outro lado do lacinho. Porque esse lado aqui já está pronto. Ok? Vamos repetir tudo novamente. Quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Laço o fio duas vezes e sempre voltando dentro do círculo eu faço aqui um total de quatro pontos altos duplo. Alongo, puxo dois, puxo dois e os outros dois. Já é o primeiro. Laço o fio duas vezes, volto dentro do círculo, já é o segundo ponto alto duplo. Puxo dois, dois e dois. Laço duas vezes o terceiro ponto alto duplo. Sempre puxando de dois em dois. E aqui o quarto. Duas vezes, volto no círculo. O quarto ponto alto duplo. E pra finalizar, quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Volto dentro do círculo e prendo com um ponto baixo. E aqui, no caso, pode cortar o fio. Uma dica, ajusta aqui, ó. E termina de puxar o círculo mágico, o fiozinho do círculo mágico. Se você iniciou com quatro correntes, gente, dá super certo também, tá? Aqui, no caso, já fiz ponto baixo. Eu vou cortar, só que eu deixo uma pequena sobrinha. Pra mim fazer o acabamento do meu lacinho. Passo por dentro dessa laçadinha, ó. E puxo. Aí, agora sim, eu dou um nozinho. Puxo mais um pouquinho aqui o fio do círculo mágico. Pra deixar bem fechadinho. Ó, o que que eu faço com essa sobrinha? Eu dou umas voltinhas. Um eu deixo pra cá, e o outro eu circulo, ó. Bem aqui nesse meinho, pra fazer o acabamento. E vai ajustando também, dando aquela apertadinha, pra ficar bem delicadinho, ó. Deixo uma sobrinha pra você prender lá atrás. Deu umas três, quatro voltinhas. E aqui atrás, você dá uns dois nozinhos, tá? Tudo com a sobrinha. Sobrinha do círculo mágico e a sobrinha que eu deixei ao cortar, ok? Dá uns dois nozinhos bem apertadinho aqui também. É pecinhas delicadas, então, exige bastante paciência. Dou um nozinho bem apertado e o segundo. No lado avesso da peça, ó. Aqui é o direito e aqui é o avesso. Aqui também eu corto rente, porque eu vou colar. E com a minha tec bonde, eu dou um pinguinho e já colo aqui. No meinho, entre as orelhas. Prontinho, gente. Olha, estamos assim. Já está pronto, né? Já está prontinho aqui o nosso mini cachepô. Agora, é só o pompomzinho aqui atrás, que faz a vez do rabinho. E como eu disse lá no início, já tem a videoaula disponível aqui no canal. E eu vou deixar logo abaixo na descrição e também passando aqui nos cards pra vocês. Mas é muito simples. Eu até deixei um videozinho que eu vou deixar passando aí agora pra vocês. Eu fiz na mão mesmo. Fui enrolando várias vezes, sem contar a quantidade. Quanto mais você enrolar na sua mão, mais cheinho vai ficar o pompom, né? O rabinho aí do nosso cachepô do coelhinho. Você pode fazer no barroco também, se preferir. Pode fazer com lã. Pode encontrar um objeto aí que te auxilia a enrolar e depois você cortar, fazer certinho o seu pompom, tá? Eu queria uma peça que fizesse rápido, sem ter muito material aqui. Eu utilizei a própria mão mesmo. Deu super certo. Ficou na medida que eu queria. E eu fiz todos assim, na mão mesmo, tá? E depois também, pra prender o pompom ali no nosso cachepô, é super fácil. Com a mesma sobra do fio que você enrolou, você com a própria agulha de crochê, você passa e prende lá no cachepô e dá uns dois nozinhos. Se preferir também, você pode estar colando. Bom, gente, vocês viram aí como que eu fiz, né? Fiz outro aqui, eu fui narrando, deixei a imagem. Eu deixo esse fiozinho aqui, olha, que foi o que eu usei pra prender. E vem aqui, bem centralizado, rente a orelhinha e aqui do outro lado, olha. Vou entrar com a agulha aqui de dentro. Agulha de crochê mesmo, gente. Quem preferir, pode colocar na agulha de tapeceiro, enfim. Eu acho assim, bem mais prático, sabe? Pego um desses fiozinhos e levo lá pra dentro, ó, bem fácil, prático mesmo. Puxo ele aqui e levo ele novamente lá para o lado de trás, ó. Agora, eu entro de lá, de trás, pouquinho do lado, ó, e levo ele lá pra trás. Eu tenho duas pontas de fio aqui que eu usei pra prender. Eu vou pegar a outra pontinha que tá aqui, tiro um pouquinho aqui do excesso, da frente, pra não me atrapalhar. E vou dar um nó, unindo as duas pontas, ó. Aperta bem, dá outro nozinho. Tá bem preso, tá? Não tem como soltar isso aqui. Dei o nozinho bem. E agora, essas sobrinhas aqui, ó, eu corto rente aos que já estão prontos. Já faz parte do pompom também. Ó. Prontinho. Aqui você ajusta, como a gente fez no barroco, ele não fica tão durinho, ele fica maleável. Mas, se você quiser ele bem mais firminho, faça com fio de malha, tá? É bacana também. Ó. E agora, você coloca a sua etiqueta com o seu nome. Se você não tiver etiqueta, não tem problema. Deixa eu falar rapidinho aqui dessas etiquetinhas que vem lá da UD Design, que é a nossa parceira. Gente, eles fazem etiquetinha de acrílico, sobrepostas, essa daqui em couro, essa daqui tá top demais, olha. Feliz Páscoa, eu tô colocando em todos os meus coelhinhos. Então, fica a dica. Está aí o contato na descrição do vídeo, tô deixando passando aqui na telinha também. Que são minhas parceiras. Então, vocês estão sempre me perguntando de onde vem minhas etiquetas. Vem da UD Design, ok? E é isso, vou colocar minha etiquetinha. E assim, nós finalizamos mais uma videoaula. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu trouxe pra vocês hoje. Se gostou, deixa aí um gostei. Que me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal. Se fizer essa pecinha aqui, encher de bombonzinha, aquela coisinha mais fofa, me marca lá nas redes sociais pra me compartilhar seu trabalho, tá joia? Muito obrigada pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!